Olá, queridos, bom dia. Estamos praticamente no último dia aqui em Londres. Estamos indo para outra parte do nosso trabalho aqui. Mas pela graça e poder de Deus, podemos tirar um pouquinho do tempo de agora para poder orar com você e fazer desse momento um momento de reflexão. Vamos orar juntos. Santo Deus e amado Pai, mais um dia, Senhor, na Tua presença. Não podemos passar um minuto sem a Tua benção. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, organize as nossas emoções e nos ensine, Pai de amor, para que em nome de Jesus possamos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nessa série Jesus, hoje eu quero ler um pedacinho do que está escrito aqui no livro de Lucas. A parte que diz do capítulo 2, verso 40, que sempre me chamou muita atenção. E eu imagino que isso é, sem dúvida alguma, o maior desejo de qualquer pai e de qualquer mãe. Diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Não é o desejo seu para com a sua família, para com seus filhos? Por que Maria e José conseguiam isso? Qual era o trabalho que eles desenvolviam? Que tipo de orientação seguiam para que seu filho tivesse esse tipo de resposta? Isso me chama muita atenção. E eu gostaria que em nome de Jesus você pensasse nisso durante o dia. Porque o Senhor Deus tem instruções diretas, diretas para você e para mim. É bem verdade que os irmãos de Jesus não tinham o mesmo caráter. Eram pessoas com uma inclinação terrível. E você vai saber a respeito disso conforme for passando os dias e nós formos explicando sobre a vida de Jesus. Mas sobre o nosso Senhor, aquele ente santo, foi dito que ele se fortalecia e crescia. Ele era cheio de sabedoria. Se fortalecia em espírito e a graça de Deus estava sobre ele. Peça a mesma coisa para os seus filhos. Peça a mesma coisa para aqueles que Deus te deu como presente. Rogue ao Senhor. Clame a Deus. Passa o dia clamando. Entregue-os ao Deus eterno. Não esqueça disso. O Senhor Deus que trabalhou no passado, continua vivo, nunca vai morrer. E está disposto a fortalecer, a dar graça, a graça dele sobre toda a sua família. Eu vou orar com você agora. Obrigada Senhor por tua graça sobre nós. Obrigada bendito Deus. Porque eu sei que o Senhor tem interesse de nos tornar fortalecidos no Espírito. Queremos, Pai de amor, que nos ajude a fazer com que a nossa parte seja feita na criação de nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e um bom dia. Amém. 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 Amém.